Consegue tossir sem piscar o toba? Não, só um pouquinho, só um pouquinho faltava, né? Essa altura do campeonato, cheia de correria, coisa importante pra realmente prestar atenção ou tá prestando atenção no cu na hora da tosse, só um pouquinho, né? Ah, daí é demais. CR7 ou Messi, pai? Essa aí é uma sinuca de bico, hein? Isso aí foi foda. Mas, ô pai, não adianta, quando fala de melhor jogador, o melhor que eu já vi jogar foi o Ronaldinho Gaúcho. R10, é ruim de pegar, é nojento, é chato, é foda, desde o Inglé V9 ele é assim. Tu tem ejaculação precoce, negão? Não, não, já tive, já. É foda, né? Baixa, aí é foda. A mina nem encostou na peça direito, já tá quase... Olha os homens. Tu tem ejaculação precoce, negão? Claro que não, eu sou adulto, cara, mas é foda, né? Meia pedalada, correria, já tá escapando. A mina nem segurou na peça direito, já tá quase estourando a champanhota. Ela tá falando contigo, tu já tá assim... E já tive, faz tempo eu era adolescente. Me ensina a beijar, mostra aí. Primeiro passo, muito fácil. Primeiro passo, vira o boné pra trás, virou. Fecha o olho, abre a boca, aí bota um pouquinho a língua pra frente. Pega a mão da mina. Negrão, meu irmão, muito teu fã. Manda um abraço pra ele. O nome dele é Deide Costa. Tamo junto, meu irmão. Satisfação e obrigado por acompanhar meu trampo, meu. É isso que me faz seguir em frente. Tamo junto, Deide. Gremista aqui, mas torço muito por ti como pessoa e te admiro pra caramba. Mas por um acaso, ser colorado significa que a gente tem que ser inimigo? O que tu tem que querer meu mal? Ou eu não sou o mascote do Inter? Você é uma pessoa mau caráter. Você tem um caráter duvidoso. Vou dar a real pra vocês. Eu não tive uma ereção dentro daquela casa, cara. Eu não tive uma ereção. Tava tão tenso o troço que eu não tinha vontade de nada. Nunca bati nada lá dentro, cara. Um dia eu olhei pra ele e tava até meio esbranquicento, meio arrochado, assim, gelado. Fiquei até preocupado, meio morto. Agora no hotel. Puxa vida, agora tu veio, hein, pai? Ô, meu, eu tenho um canal no YouTube. Pra quem ainda não é inscrito, não conhece. Deixei o link aqui, arrasta pra cima, já se inscreve lá. Passamos da marca de meio milhão de inscritos já. Em breve tem um conteúdo sensacional pra vocês. Por enquanto, vai assistindo o que tem lá. Se eu te der cinco celulares, tu vende quatro? Pai, vocês tão me tirando pra burro, né? Vocês tão me tirando pra trouxa, né? Só que não faltava, né? Pra que eu vou ficar com tanto celular?